Bom, primeiro agradecer ao presidente Áureo Ribeiro, agradecer ao deputado Elias Vaz, o deputado Ilo Rocha também que teve presente conosco na visita técnica ao Hospital Federal de Bom Sucesso. Acho que nós saímos com até mais contratos a serem fiscalizados e ao Tribunal de Contas passar um pente fino do que a gente foi. A gente foi para tratar de três, quatro contratos milionários sem licitação que foram feitos pelo hospital. Tivemos a informação do próprio diretor do hospital de que só a regularização de um contrato já deu uma economia de 8 milhões de reais por ano, ou seja, o hospital já estava pagando, numa dispensa de licitação, 8 milhões de reais ao ano a mais do que pagaria, do que se estivesse passado pelo processo licitatório. Eu venho aqui... Quantos mais planos? Eu estou quase pedindo exeneração hoje. Espera aí, eu vou pedir exeneração, mas o que acontece? Eu assumi a chefia da Nefro em agosto do ano passado, e eu estou a um ano intensamente tentando regularizar os processos licitatórios. Mas assim, já tive consultas com o procurador Alexandre, virtuais, eu não sabia que a gente tinha tão semergenciais, e assim, é uma coisa que realmente me estressa. Primeiro porque eu sou responsável. Por mais que você seja correta, por mais que você fique em cima dos processos, as coisas não andam. Então assim, quando eu fui sabendo que tinha, e ele me falou, eu falei, olha, então eu vou pedir ajuda, porque hoje mesmo eu estava no setor de contratos, não é fácil fazer um contrato, tá, no hospital federal, não é fácil, principalmente porque eu sou médica, eu não sou formada em administração. Só que a responsável pelo termo de referência dos contratos somos nós médicos. Então a gente tem que se respaldar, né, com advogado, a gente tem que se respaldar, porque assim, se fosse para o setor de contratos pedir, eles pedem, e eu não quero saber se o meu nome está envolvido ou não. Agora, eu sou a responsável por assinar esses contratos. Então é um estresse muito grande, porque eu tenho que cuidar da assistência, eu não posso deixar faltar nada para os pacientes. Hoje mesmo eu vou ter dois transplantes renais. E aí hoje eu fui lá questionar, gente, os meus contratos não andam, não andam. A gente foi para o nono, nono emergencial, eu não queria assinar o emergencial. Eu estou sem o emergencial de água, por quê? Qual é a empresa? Renautérico. Não, mas assim, não é questão, para mim, olha, eu não quero saber a empresa, para mim isso não me interessa, porque eu quero a solução. Então, essa semana eu assinei o nono emergencial de máquina, porque eu também não posso deixar que falte máquina de água de águia. Não pode, tem jeito, tem jeito, claro. Então, senão eu vou ser responsável pela morte de pacientes. Essa renais tem. Mas são nove. Não, assim, eu não sei por quê, assim. Aí o que acontece? Não, mas tu fala essa do... É, mas são contratos de quê? São contratos de locação de máquina e central de água de tratamento. A central de água de tratamento, o contrato venceu em agosto. Eu estava na Lagoa, porque eu não sei se vocês sabem, a gente pegou fogo. Mesmo assim, eu consegui credenciar o Hospital Federal da Lagoa em um mês, para a gente não perder a nossa fila, porque a gente tem uma fila de mais de 300 pacientes que estão listados. Então, a responsabilidade nossa com esses doentes é muito grande. A nossa equipe é muito comprometida. Os médicos estão aqui porque amam o que fazem aqui dentro. Mas, infelizmente, a gente encontra essas dificuldades no meio do caminho. E aí, quando eu fui voltar para Bom Sucesso, a gente tem um setor de hemodiálise. Eu falei, eu não assino emergencial de água. Eles vão dializar com asmose portátil. Não é o ideal? Não é. Mas eu não vou assinar. E aí, eu não assinei. A gente está sem emergencial de água, mas a empresa está fornecendo de forma. E ela foi lá falar comigo. Eu falei, olha, você vai no setor de contratos. Se o setor de contratos aceitar que vocês façam essa caridade para a gente, eu não vou assinar emergencial de água a mais nenhum. Por quê? Minha emergencial de água, meu licitatório normal já está rolando desde 2017, 2018, 2019. Eu entrei na chefia, fiquei em cima, fiz estudo técnico preliminar, fiz tudo com o nome da IN, sei lá o quê. Fui estudar. Eu sou médica, nefrologista, eu sei de transplante, eu sei de diários, mas eu não sei de contrato. Mas, assim, a gente não é... A gente tem estudo, então a gente vai correr atrás para fazer as coisas corretas. Ah, assim, eu não sei onde é o problema. Não sei onde é o gargalo. Desde setembro, quando eu voltei para o hospital, eu falei, gente, meu emergencial, meu licitatório normal da água está para ir para o pregão. Até agora eu não fui para o pregão, eu não sei. Não anda. Eu não sei. Não anda. Não anda. Então, assim, você fala, gente, será que em três meses não conseguem licitar? Né? Aí eu falo, assim, porque o meu serpesso... Tem procurador, tem seu procurador, tem departamento de jurídico, não tem ninguém que dê assistência a esses médicos, gente. A gente abriu isso aqui na marra, a gente não tem RH suficiente, eu estou com a neopropediatria fechada, sala de diálise, eu estou dializando criança e adulto junto porque eu não tenho enfermagem. E eles não entendem, eles não entendem. Eu poderia ter muito mais crianças dializando aqui no estado que tem deficiência de cadeira de hemodiálise para as crianças. E eu não posso aceitar porque eu não posso ficar misturando toda hora criança e adulto. A própria diretoria do hospital foi trocada quatro vezes no último ano só e a parte de contratos também, a chefia da parte de contratos também foi trocada. Então, acho que nós vamos ter muito trabalho para passar um pente fino nos contratos, deputado Elias, e sem dúvida nenhuma encontrar essas irregularidades que ficaram mais do que evidentes na nossa visita técnica. Agradecer à Polícia Federal por fazer a nossa escolta, por comparecer ao Hospital Federal de Bom Sucesso junto conosco, aos técnicos do Tribunal de Contas da União, que também nos auxiliaram e continuaram nos auxiliando e, sem dúvida nenhuma, nos apontaram até e nos sugeriram uma fiscalização mais ampla para outros hospitais federais que têm problemas semelhantes de dispensa de licitação para serviços corriqueiros aí do dia a dia. A gente compreende que você está aqui há dez meses, está dando um rumo diferente, você acaba com muita coisa aqui, não depende da sua vontade. O nosso papel é fazer esse levantamento, até porque a sua impressão está coincidindo com a nossa. Você entendeu, não tá? Isso está diferente, né? Aí, o meu doutor está muito parecido com a percepção nossa, que tem realmente uma coisa muito errada aqui. Não, eu tenho uma pergunta assim, o senhor responde ao senhor, eu estou sentindo à vontade, mas essa questão de romper esses contratos, o senhor sofreu algum tipo de pressão para que os contratos continuassem, de alguma forma, ou você teve liberdade? Não, 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 não. Não, não, não. Aqui, eu abri aqui para atendimento, eu acho que, desse setor da tomografia, eu não sei se eu abri no meio com ambos, no último, Mas formalmente eu abri em setembro O primeiro doente que entrou aqui, tem em setembro Olha lá, comprado O tomógrafo está novo Que a gente estartou para instalado aqui Vai colocar um lugar desse? Não, não, recuperar esse e colocar o outro aqui Dois tomógrafos Há quanto tempo está de fato esse aí? Esse aqui está recente, tem uns 15 dias se eu não me engano 15 ou 20 dias os tomógrafos E aí como é que está fazendo? A gente está levando o paciente para fora para tirar Para fazer a tomografia o que não precisa Eu peço o magazine, não tem problema Porque ele tomografa e não tem Tem que pegar a ambulância, leva Sim, mas até isso o INTO está ajudando Porque o INTO, por exemplo, como tem tomógrafo Ele ofertou, se eu não me engano, 10 vagas Para poder tomografar Essa ocupação, ela tem que ser cuidadora Não, não está pronta Porque ainda tem obra para executar aqui Então a gente está ocupando de maneira bem responsável Não é impedido de ser dobra Sim, eu não posso chegar Eu tenho 276 leitos Não, não tenho 276 efeitos Eu tenho que recuperar algumas áreas também da unidade É por isso que ele é gradual Então, isso já é nosso Raio-X, mamógrafo encaixotado da área do corpo aqui Aqui eu tenho tomógrafo novo Aqui é espaço A gente estava lá E tem raio-X novo Raio-X que o espaço que eu tenho que colocar o raio-X eu não tenho É esse que tem que ser recuperado Aqui é a hemodinâmica É um lugar que eu não tinha antes Mesmo depois do incêndio Ele não estava funcionando Porque o angiógrafo estava com problema Então o tempo de recuperação pode ser Também me fez recuperar o angiógrafo E hoje eu tenho cateterismo e angioplastia aqui na unidade Então eu tenho angiógrafo funcionando Então se houve um ganho assistencial por esse período Esse ganho foi exatamente aqui, na hemodinâmica Essa emergência, característicamente, como é um tal de alta complexidade O que ocupava a nossa emergência O que ocupava a nossa emergência Era o paciente que via com uma insuficiência cardíaca Descompensada no ambulatório Era o paciente cirrógico que via com mais sítio para o ambulatório da gastro Era o paciente que via com um tumor de mal destruição Por causa do tumor de cabeça e pescoço Então a emergência desse hospital, característicamente, Ela é uma emergência da alta complexidade do ambulatório O que entra pela porta, ele atualmente, é o baleado É aquele paciente com uma parada cardio-respiratória É aquela emergência vermelha Mas essa emergência, 80%, 90% dos casos Ela é oriunda do doente nosso Desses 13 mil atingentes do ambulatório Então quando eu abri, eu não tinha a terapia intensiva Onde estava a minha terapia intensiva? Mandaram ali, que é a história que pegaram a nossa RRH E botaram na nossa cidade Então daí começou Eu quero a minha terapia intensiva de volta Eu tenho onde prestar suporte Falta os servidores cedidos Falta os servidores cedidos Mas os profissionais, eles querem voltar Ou eles se movimentam para não voltar? Querem voltar Eles querem voltar Sim Inclusive isso foi muito interessante Na visita do ministro E ele se preparou A essa mesma história Que bom cesso é milícia Bom cesso é aqui Bom cesso é aquilo Talvez tenha chamado a atenção Que quando o ministro entrou em determinadas áreas As pessoas falando Aqui é a nossa segunda parte Dá para dar uns 6, 7 meses e não tem gente para operar Aqui eu preciso botar um travesseiro, lençol E aqui deitaria o paciente Não tem o que? A enfermagem Não tem o médico Cindy Você não sabia que eu vinha né? A gente não combinou nada Tudo bem? Tudo bem? Não tem o que gostar Não, não Outros exames nós fizemos aqui Depois que abrimos esse espaço Olha A minha contagem de março até outubro É 1.323 exames Contando o CPRE Contando as colonoscopias E os exames pediátricos Que a gente também faz os exames pediátricos O senhor vai entender o que é cruel Eu chego 23 bebês lá em cima No espaço congestionado Eu tenho um espaço completamente sem ninguém E os funcionários existem Só estão Fora né Não estão aqui O posto Quer dizer A vaga existe Mas isso também é outro problema do concurso Tem a vaga Tem a vaga que não chama concurso? Que esse? Não, é que é a história do CTU Que pegaram o CTU e espalharam na rede Ah, sim Espalharam na rede Os funcionários existem Só que estão espalhados na rede Só que aí O que acontece? O problema não é só o quantitativo A gente falou do quantitativo Mas tem qualitativo Aquela vaga É para uma enfermeira neonatal Tem que trazer a enfermeira Mas talvez Aquela vaga da enfermeira neonatal Tenha virado a enfermeira Para o CTI adulto De outro hospital Não é só a vaga Quantitativa É a vaga Quantitativa Eu preciso de uma enfermeira neonatal no concurso No total são quantos parados? A gente contou 63 que a gente viu 63 Só não me engano são 120 Que funcionários entre os CTIs e os outros são total ou são de quantos funcionários? O déficit de nós hoje são 400 funcionários É com 400 funcionários a menos Pessoal terminamos a visita técnica aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso Um requerimento de minha autoria junto com o deputado Elias Vaz Junto com o deputado Ildo Rocha Saímos aliás do hospital com a cópia de cada contrato Que nós fizemos um requerimento para analisar cada um deles Vamos analisar minuciosamente com o auxílio do Tribunal de Contas da União Nós infelizmente né Encontramos uma realidade pior até do que a gente imaginava antes de fiscalizar o hospital Muitos leitos parados 132 leitos de UTI parados Que poderiam estar atendendo mais de mil pessoas por ano Num atendimento de alta complexidade O Ministério da Saúde não manda os servidores que estão cedidos Mas que já são do próprio hospital para operar esses leitos de UTI E contratos assim que não se justificam O próprio diretor do hospital né Que assumiu faz pouco tempo né Uma mudança de quatro diretores em um ano só Diz olha eu não consigo explicar para vocês Como é que a gente teve tanta dispensa de licitação Como é que a gente teve tanto contrato emergencial Eu chego aqui já tem um contrato que está acabando Eu já tenho que assinar outra emergencial Eu não sei o que o cara que estava antes de mim fez O outro não sabe o que o outro que estava antes dele fez Enfim é realmente uma bagunça Essa bagunça aí parece interessar Para algumas empresas que vem vencendo aí Há praticamente 10 anos Esses processos para prestar esses serviços Para o Hospital Federal de Bom Sucesso E no final das contas a gente tem aí pelo menos Mil pessoas ficando sem atendimento E o próprio diretor do hospital colocou Que em um contrato que estava emergencial E que ele regularizou né Que ele transformou num contrato regular Ele já economizou ali 7 a 8 milhões de reais Um contrato só imagina por ano Imagina com essa quantidade de contratos aqui também Então Elias, Hildo, queria as impressões de vocês também É muito importante né Acho que essa vinda nossa Acho que fortaleceu muito aquela impressão Que nós tínhamos que aqui a questão Do emergencial que era para ser uma exceção Virou regra Então muito sério isso A gente viu que tem boas pessoas aqui Gente bem intencionada Mas tem gente que na verdade tem interesse Em manter a situação como está Então a gente vai ter que separar o joio do trigo Detectar quem realmente está se beneficiando Com esse tipo de situação E provocando inclusive né Uma lesão ao patrimônio público E principalmente provocando aí Uma situação absurda da falta de atendimento Que a população que tanto precisa da saúde pública Entramos aqui para averiguar a pedido do deputado Kim Deputado Elias Uma irregularidade Algumas irregularidades administrativas E saímos com a certeza De que existe irregularidade administrativa Mas também a subutilização de leites de hospital São 132 leites de UTI Que não estão sendo utilizados Por falta de pessoal capacitado Pessoal qualificado para usar Para ser utilizado E fazer funcionar esses leites hospitalares de UTI São 132 leites de UTI Com falta de 400 servidores Sejaender E aí Amor